E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, mais um vídeo de papo anime pra vocês hoje, o segundo do ano, muito bem, não tem acontecido nada de muito interessante em Black Clover, tá na fase agora de feito o festival de premiação de estrelas, esse festival em si não é muito interessante não, é, vai demorar uns 3 ou 4 episódios até, ou 5, talvez até 5 pra ir pro, pra fase de seleção dos Cavaleiros Reais, que é a coisa que realmente importa agora, no mangá da última vez que eu vi não tinha nenhum capítulo novo, pode ser que tenha até agora e se tiver, e foi interessante na semana que vem, talvez eu faça um vídeo sobre isso então, Então eu vou aproveitar pra falar de um assunto aqui que eu já queria falar há muito tempo, e que infelizmente vai ser negativamente sobre o anime, há um tempo atrás, um ano passado melhor dizendo, eu fiz um vídeo falando sobre as minhas expectativas que eu tive, sobre o novo Fate que estreou, o Fate Extra Last in Core, Muito bem, mas infelizmente pra mim esse foi um anime que não me agradou nem um pouquinho, achei muito chato, muito monótono, então eu tenho que infelizmente dizer aqui pra vocês a minha opinião geral sobre esse anime aqui de uma forma negativa, Porque é uma coisa que eu venho percebendo que tem acontecido com a franquia Fate, desde o Apóclifa até esse novo aí que fizeram aí, que realmente me fez perder todo o meu interesse sobre esse novo Fate aí que eles fizeram Muito bem, então antes de começarmos eu tenho que falar pra vocês, reforçar aqui, é apenas a minha opinião sobre isso aqui que eu vou falar pra vocês, eu não vi nenhuma pesquisa de popularidade, nada do tipo pra saber se o anime tá indo bem das pernas e não, E nem quis voltar a ver o anime pra ver como é que ele tá indo agora, se teve novos episódios ou não, porque eu achei ele tão chato que, sinceramente, eu nem tenho mais curiosidade de voltar pra ver como é que esse anime tá não, porque rapaz, pra mim foi, esse anime foi uma decepção total, eu tenho que dizer pra vocês que esse anime pra mim foi uma decepção total, fiquei muito triste em ver que esse anime foi aí. E nem qual foi a decepção total, e pra mim, como tá no título do vídeo, foi um fracasso, esse anime pra mim foi um fracasso, mas eu não posso dizer isso em termos mais acertados, digamos assim, não é a palavra que eu tô querendo dizer, mas foi a que me veio à mente agora, porque eu realmente não fiz uma pesquisa de popularidade pra ver como esse anime tá indo, e isso não me interessa fazer esse tipo de pesquisa também não, pra mim, Esse anime foi um fracasso, pra mim foi, pra você pode até ser que não seja, mas pra mim foi, então, vou falar baseado na minha opinião mesmo, então, porque é que pra mim esse anime foi um fracasso? Primeiramente por causa dos personagens, sem emoção alguma, sem nenhum apego popular, nada assim que faça que você goste de um personagem, principalmente o personagem principal, ele é a perfeita definição do que eu falo de personagens sem emoção, isso, sem carisma alguma, essa é a palavra que eu tava querendo dizer, sem carisma alguma, O personagem principal desse Fate Extra Lasting Core aí é a total definição disso, ele parece um robô sem emoção alguma, que não passa nada de carisma, ah, ele, todo e qualquer tipo de situação, ele age da mesma forma, ele não muda as emoções dele de acordo com a situação, ou se muda muito, muda muito pouco, Pra mim não tem nenhuma variação de nada, eu não gostei nem um pouco disso, a gente pode reclamar, às vezes, de personagens que gritam muito, como o Aista, mas pelo menos ele tem carisma, pelo menos é, a emoção dele muda conforme a situação, eu sei lá o que, mas desse personagem principal, desse Fate Extra Lasting Core, não, não muda nada, ele, parece um totalmente, apático durante o anime inteiro, ah, isso me incomodou muito, não gostei nem um pouco disso, cara, e não vi nenhum personagem que tivesse um carisma nesse Fate Extra Lasting Core, não, até mesmo a Hino teve o carisma que ela tinha lá, Ah, na época lá, na época do primeiro Fate, que foi lançado lá em 2006, até mesmo ela, não tem esse, não tem o carisma que ela tinha antes, que a Hino, antes lá no primeiro anime do Fate, de ela lançar lá em 2006, rapaz, ela é a maior zoeira, maior zoeira mesmo, rapaz, vocês tinham que ver como é aquela cara, como é que era aquela Hino ali, rapaz, aquela Hino ali, era a Hino que eu gostava, essa aí do Lasting Core, não, totalmente diferente, não passou nenhuma emoção, é aquela Hino que eu acho que eu conheci nos 2006, não, vou ter que dizer pra vocês, eu já não lembro muito como o anime é, pode ser que alguma informação ou outra aqui não possa estar muito acertada, mas isso pra mim, pouco me importa pra mim, porque eu não gostei desse anime mesmo não, e ele não prendeu minha atenção, muito bem, essa é a primeira coisa, a segunda coisa foi a história, totalmente monótona, sem imploração alguma, foi um saco acompanhar aquela história lá, eu às vezes eu ficava assistindo uns episódios de Fate, só porque é Fate, é porque eu gosto de Fate, mas, depois que eu fui assistindo outros e outros e outros e a história, não conseguia me empolgar o suficiente pra continuar assistindo, eu não parei realmente de assistir nenhum acontecimento assim que chegou pra mim e falei, caraca, chegou pra mim, chegou pra mim e eu falei, caraca, que isso, agora sim, o negócio tá começando a ficar bom, não, nesse Fate não teve isso, como eu falei pra vocês, não sei como é que está agora, pode ser até que agora tenha acontecido esse fato mirabolante aí, que possa ter meio que despertado essa monotonia toda que foi esse Fate aí em relação à história, mas o anime não conseguiu me deixar entretido o suficiente pra assistir, então eu não vou saber, realmente ficou essa marca negativa, aí pra, em cima, pra mim mesmo, dessa, dessa, esse aspecto da história também, também não gostei tanto assim, das lutas desse Fate também não, poderia ter sido um pouquinho melhor desaproveitada, sei lá rapaz, esse anime como um todo, eu, eu não gostei mesmo não, eu tenho que dizer pra vocês aqui, ser totalmente sincero, é claro, eu faço as coisas que eu gosto, é claro, também das coisas que eu não gosto, caso venha algum anime que eu não gosto, eu vou aqui falar pra vocês a maior sinceridade possível, é claro, se você gostou do anime, bom que você tenha gostado do anime, pode continuar assistindo sem problema, mas pra mim, não vai rolar mais não, assistir esse Fate Extra Last Inquiry não, e isso, essas coisas que eu vim falando pra vocês, tem acontecido desde o Fate Apócrifa, o personagem principal, que acho que é um homúnculo, se eu não me engano, ele também não tinha muita, é, muito carisma não, ele também era parecidíssimo com esse personagem principal aí, era um robô também, mas conforme o tempo foi passando, parece que ele foi despertando um pouco mais as emoções dele, e pelo menos o Fate Apócrifa me conseguiu me deixar entretido o suficiente pra ver o final dele, que ali sim o final começou a ficar interessante, as lutas começaram a acontecer, as coisas começaram a se definir, aí sim começou a ficar interessante, que foi o que pra mim deu uma salvada mínima no anime aí desse Fate Apócrifa, mas no Extra Last Inquiry as coisas foram indo bueira abaixo, foram de mal a pior, é, é, não sei como é que tá essa direção aí do Fate não, tá andando pelo caminho aí que eu não tô gostando mesmo não, e isso me deixa triste, é um anime que eu gosto muito, o, esse, a, essa franquia feita, eu comecei a assistir, eu comecei a assistir mesmo em, lá pra 2006 mesmo, com um, um primeiro anime já feito aí, onde a qualidade de animação nem era lá, grandes coisas, é, as lutas não eram tão movimentadas como eram hoje em dia, mas ainda era pra aproveitar alguma coisa ainda, ainda era, ainda era bom de se assistir, ainda tinha, aquele, aquela, aquele carisma que esses dois últimos aí estão faltando, e, isso é uma coisa que realmente me deixa muito triste, eu realmente quero ver se tem alguma mudança pra algum próximo Fate, ou sei lá o que, vou até tentar ver se tem algo nesse sentido aí, e o último Fate mesmo que eu posso dizer pra vocês que eu gostei mesmo, foi o, o remake que eles fizeram do Stay Night, que eles juntaram, na minha visão, pelo que eu vi lá, a história do, o primeiro Fate que fizeram em 2006, com o filme Limited Blade Works, que eles lançaram depois, que esse, anime, Fate, é baseado num jogo de Playstation 2, se não me engano, onde tem duas rotas a serem seguidas, a primeira rota foi a do anime, e a segunda foi a do filme, eles fizeram esse, esse anime separado nesse sentido, eles fizeram o anime da primeira rota, e o filme da segunda rota, aí quando lá pra 2014, se não me engano, eles fizeram, meio que o remake do Fate com gráficos muito mais bonitos, e com as lutas muito mais, muito mais fluídas em termos de animação, aí me parecem, pelo que eu vi, eles juntaram as duas histórias, tanto do anime, quanto do filme também, e um monte de coisas que aconteciam lá, eu já sabia, porque eu já tinha visto há muito tempo, aí eu, conversando com um familiar meu, ele vendo alguns comentários de uma coisa, o pessoal já comentando, caraca, Gigamesh chegou lá, arrancou o coração daquela mulher lá, e eu olhando pra aquilo, falando, ah, isso aí eu já sabia, porque eu vi no, porque eu vi no filme, isso aí aparece no filme também, e todo mundo na surpresa, eu, ah, tolinhos, eu já sabia disso aí, eu já sabia, porque eu vi isso aí há muito, muito tempo atrás, ai, ai, realmente, esse aí foi o último Fate mesmo, que eu gostei mesmo, e até acho que esse familiar meu também falou, que Fate pra ele é só dessa parte aí, depois do Aproca e fim em diante, acho que ele nem quis mais, nem quis saber, de como é que esses dois estão aí, eu ainda dei uma chance pro Apócrifa, mas, pra esse Lasting Core aí, dei uma chance também, né, mas, larguei de mão, larguei de mão, o Apócrifa eu não ia conseguir aguentar, mas esse extra Lasting Core, larguei de mão, quem vem saber, não, o Grande Order é uma coisa que eu não consegui entender até hoje, as histórias são curtíssimas, aí eles lançam o Fate em Grande Order, de um, em dois episódios aí, depois eles lançam o Grande Order de novo, explicando, não sei, mas o que eu não consigo entender esse Grande Order também, é muito confuso pra mim esse Grande Order aí, então, realmente, Fate pra mim, até onde eu gostei mesmo, foi só nesse, último é de 2014 mesmo, onde eles refizeram a história do anime lá do primeiro ano lá de 2006, que eu tenho até gravado em DVD, se não me engano, eu meio que eu mesmo fiz, ai, 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 ah, muito bem, gente, esses são os aspectos que eu não tô gostando de ver, na franquia feita de uma certa forma, eu quero que eles deem uma reavivada nesse negócio aí, porque estou vendo os personagens sem carisma, totalmente feitos de pedra, que não me passam sentimento algum, e isso me incomoda muito, eu prefiro ver realmente gente gritando, do que essa, agora eu esqueci a palavra, que essa impessoalidade toda, sei lá se essa palavra existe, não, não sei, eu prefiro realmente gritões como Washa, do que robôs como esse personagem principal aí, dessa série do Fate aí, e pelo menos dá algum, dá algum carisma pro personagem, mesmo que chegue a ser irritante, mesmo que o Washa nem esteja gritando tanto, como ele costumava fazer antigamente, não é? Não, tá bom gente, eles já conseguiram pegar a minha ideia geral aí, de como é que eu estou olhando a franquia Fate, de uma certa forma, não é? Que não está me agradando muito no momento, pode até ser que tenha lançado algum novo Fate, alguma coisa do tipo, mas como esse Lasting Core não me agradou em nada, nem estou criando, nem procurando para saber também, eu estou agora assistindo mesmo, eu acompanhando agora mesmo, Black Clover e Dororo mesmo, são os animes que eu estou acompanhando, e que tem, assim, episódios sendo lançados constantemente, são esses dois animes que eu estou acompanhando no momento, estou gostando muito de Dororo, estou gostando muito mesmo, a cada episódio novo eu fico empolgado, para ver qual parte do corpo, o Ryakimaru vai recuperar, eles já mostraram nesse terceiro episódio, ele recuperando a perna direita, ele já recuperou a perna direita, pode ser que no mangá ele tenha recuperado a perna direita cedo, ou alguma, de certa forma, rápido, mas no jogo que eu me lembro, você demora para recuperar uma das pernas, você demora, você passa o jogo todo andando, aí você só consegue correr quando você recupera uma das pernas, esse jogo aí, Blood Will Tell the Sur, causamos dor, tem essa peculiaridade também, você só consegue andar, quando você começa o jogo, aí só quando você recupera uma das pernas, você começa a correr no jogo, aí você pode apertar um, ou direcionar um pouco mais rápido, para ele começar a correr, só assim, você começa o jogo na lentidão, aí depois, só que você pega a perna, você pode correr, mas aí no anime, já recuperou a perna rápido, pode ser que isso tenha acontecido no mangá também, eu vou dar uma olhada nesse mangá de Dororo, para saber sobre isso, muito bem gente, então esse vídeo de Papo Animes, está terminando por aqui, até breve!